É rapaziada, tudo que é bom acaba, então chegou quarta-feira, graças a Deus no dia que a gente tá indo embora o tempo já fechou Tem algumas coisas pra fazer ainda, pra conhecer, inclusive a gente vai almoçar no restaurante hoje pra comer caranguejo Vou virar o carro aqui porque a gente vai colocar as bagagens e aí eu prefiro trabalhar com carro de ré, né? Porque aí abre o porta-mala, vamos ali agora colocar as coisas dentro do carro e vamos ver ali o que a gente vai fazer Pra gente poder ir comer alguma coisa, almoçar, parece que é numa praia que a gente vai E essa praia tem um restaurante muito top, que a gente consegue comer ali um caranguejão Vou deixar o carro aqui já, colocar o carro pra esquentar Olha que interessante, eu peguei um telefone e eu deixei esse telefone aqui, inclusive tá com a bateria flaca Só que eu deixei esse telefone na verdade pra GPS Aí comprei essa parada aqui pra gente poder conectar o bluetooth, só que as rádios, né? Eu conecto com o bluetooth na rádio porque não tem a entrada auxiliar esse carro aqui, esse modelo Então não rolou, não rolou Daí nas rádios aqui fica muito ruim, então não rolou Esquema vai ter que trocar esse multimídia aí também Deixar o carro aqui ligado, esquentando, vamos abrir ali o porta-mala e vamos começar a carregar as coisas Carrinho pro bebê, que é essa parada aqui, eu vou dobrar pra baixo Estirar o carrinho pro bebê E aí E aí E aí E aí Finalizamos então aqui pessoal, bora partiu O Sandrão já ajeitou as coisas, a dona da casa já chegou Bye bye casa Vamos que vamos agora pro rolezinho ali na praia Vamos mostrar pra vocês, infelizmente não tá sol, mas tá bom Amor, vocês sabem onde que tá o que tava aqui antes? Do que? O plugzinho que tava aqui antes Tá dentro da gaveta? Dentro do porta-luva? Sim Então vou pôr esse aqui, cara Porque esse negócio de rádio aí é uma Ganhaca É isso aí rapaziada, partiu Ozef Beach Start Deu uma esquentada no carro Vamos ali Aproximadamente 28 minutos 14 mil de viagem Fala comigo Eita O audizão turbo do menino, hein? Curtiu rapaz? Ah, o bagulho é da hora, hein? Vixe, a esposa ficou brava ali, mano Ficou de dar uma portada na coxa dela Ficou brava Ficou, mano E aí? O que é isso? Como é que você tá? Tô bem, mano Tá triste que a gente tá indo embora ou não? É, pouco tempo, né? Eu ia perguntar o que você achou da casa, né? A casa é top Faltou uma piscina, eu acho, mano Piscininha Se tivesse pelo menos aquela banheirona de hidromassagem, sabe? Aquelas que cabem todo mundo junto, né? Jacuzzi com água quente Eu acho que daria um tchan na casa, eu acho Ia ser top É Mas é isso, vamo embora Mas de resto é top Vai lá que a mulher tá brava já te chamando Já pra sair já A tua mulher tá brava também Comigo Leô! Bora Vamos lá Essa aqui é a Leô, a mãe Tá mansinha hoje Tá uma gatinha hoje, né, amor? Coisa linda Amor, fala pro seu pai se follow us Fala aí, follow us, guys Hey guys, follow us Segue a gente, ok? Fala aí pra seguir a gente Que quem tá no comando aqui É o pai Rapazes, ó, tamo chegando então na Lighthouse, né? Farol aí pros boats Transitozinho, dez minutinhos a gente chega Ó, tem um lugarzinho ali, buggles, papapá Só que a gente quer caçar o crab Caragangial Se liga, ó, meu amor, que da hora É praia aqui Cheira uma chama Deixa que eu vou pra trás, papazinho Nossa, Micaele Que praia muito louca Aqui de vinho, mano Tá vendo? É isso que eu adoro, né? Descobrindo, descobrindo Aventura em família Aqui em corno, ó O Google Maps tá falando que tá trânsito Mas eu tô vendo trânsito, não Mas às vezes deveria estar, mano Ou é trânsito, né? Durante, assim, essa hora Exato Ah, não, no verão Isso aqui deve ser o forno Olha lá, rapaziada Que louco É isso aí, ó Lighthouse é isso aí Agora esperar o vovô chegar Vem sentar aqui no colo da mãe Você quer dirigir, amor? Quer Calma aí, então, amor Tira o microfone aí, meu braço Não, não, deixa o papai pisa, sobe Vamos aqui já Meu sogrão já chegou aí Estacionamentos Impressionante Como o sol já não bate E a gente já tem que colocar uma blusa Meu Deus do céu Colocar um capuzinho aqui E aí, pessoal Vocês estão curtindo o rolê? Já vou pedir aqui Pra vocês não se esquecerem De deixar o like, hein? Deixa seu like aí Compartilha aí pra galera, hein? Falou O Motoka foi ali no No lighthouse ali de Cornell Que lugar lindo, mano Que sensacional, mano A missão é a gente dar a volta Pra chegar na praia Só que Não tem nada, né? Ó, a gente pode ir ali, ó Pode andar ali também Lá é melhor Qualidade Tem uma maneira que fica falando Qualidade Qualidade Vamos subir De volta Ali seria top de ir, mano Seria top de nadar, né? Se fosse calor Entrar no marzão desse Brabo Rapaziada Meu joelho de ontem, mano Olha Só essa subida Meu joelho já penou Já O mapazinho é esse aí, ó A gente tá aqui Aí dá pra andar por fora Passa o lighthouse Anda Né? Provavelmente Aqui é uma vista, né? Cat's Cove Chairs Rock Barras Bay Lifeboat Station, né? Colapse Sea Cave Take care Viewpoint South West Coast Path E aqui, essas praias aqui Parecem ser muito top, mano Muito louco Bob's Bay Constantinia Island Qualidade Partiu Então Partiu, então, New Kill? Partiu lá? Sim Então partiu New Kill Pra gente almoçar Chegamos na Freestyle Praia, rapaziada Aqui em New Kill A famosa praia de surf Exatamente 17 graus Vou lá, então, tá? Vou e volto Tá ali, tá bom? Eu falo que é a praia de surf, rapaziada Por causa aí, ó Os caras aí, ó Já tá com as pranchonas, mano As pranchas de surf, já Vai dar aquela surfada Aí sim, mano Aí, quem quiser surfar aqui, mano Só descer nessa praia aqui Que vai surfando e já era Bora surfar? Pegar as ondinhas? Tipo Bob Marley? Pá Vou pagar, pastor Eu pensei que você ia pagar pra mim, né? Sim, baby Na praia de Freestyle A gente já veio aqui, já Larinha tinha dois anos de idade Quando a gente veio aqui Ficamos num hotel Qualidade de hotel Com piscina aquecida e tal Aonde que é o pessoal que faz surf? Aqui, nessa praia aí Vamos lá? Vamos lá depois? Vamos, vamos lá Se não tiraram, pastor Tem uma Havaianas gigante ali Meu Agora eu vou falar um negócio pra vocês Eu tô Então beleza Pronto Tá feita a foto, amor Mioco, meu caranguejo Tá tudo aí, tudo booked Ei, meu Deus do céu, viu? Ih, pô Mas acho outro lugar Outro dia pra comer um crack Temos um novo fotógrafo aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver essa foto Deixa eu ver Olha, tem um friend Todo mundo, amor Eu não quero ver Você tirou foto de quatro? Então senta, papai Eu não quero Hã? Tira Eu tiro Senta Senta, meu amor Ah, é bom Ele vai deletar sem querer, gente Não deixa ele deletar Ficou bonitinho Não, tira outra lá deepou voar Dua voar Dua voar Wow, wow Qu Понятно Setting Ah, tá Ficou, meu куres Este que é um Che Bob Fake Hold Lemma Mãi tira Lemma Mesma Lemma 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 Não, sim Lamos Descura Descura Lemma E aí, meu irmão, vai comer o quê? O salmão. Lu, você vai comer o quê? A oitinho. Oi? Luca, vem. O que você quer comer, meu irmão? Vem, vem sentar com a mamãe. Vai sentar aqui com a mamãe. Vem, isso, desce. Vem aqui. E aí, meu amor, como é que você tá? Tá bom. Tá de boa? Sim. I love you. I love you. O que você vai comer? Fala pra todo mundo. O que você vai comer, meu amor? Cod and chips. Você vai comer um cod and chips? Bacalhau com batata, amor? Ai, que delícia. Com ketchup. Com ketchup? Uau! E você vai tomar o quê? Suco de maçã. Suco de maçã? Sim. Tá bom, então. Mais uma vez da série... Não adianta ser pai. Tem que participar. Vamos pegar os tablets lá no carro das criançadas. Porque tá embaçada ali na mesa, mano. Você aí que me segue no canal, rapaziada. Se tem família aí, compartilha aí. Comenta aí. Dicas também. A gente tem dois tablets da Amazon, que a gente faz o download em casa e deixa tudo preparado. Não precisa de sinal de internet. E aí, sem o sinal da internet, eles conseguem participar da viagem mais tranquilo, porque é bem longa. Alguém casou aqui, ó. Deu de presente o carro. Ela tá viajando com o bagulho e deu de presente. Você vai assistir ou você vai jogar? Fala pra mim. Talk to Miguel. Eu gostava, mas... E Dona, talk to me? As bebidas chegaram, ó. Legal, hein, Lara? Aí sim, hein? Eu tava falando, filha. Nesse tablet, a gente consegue fazer o download dos jogos e dos vídeos que você quer assistir. E ainda precisa... E ainda precisa usar a internet. Conta pros amiguinhos o que você tem aí no tablet. Eu tenho muita ajuda. Tá, qual o tipo de jogo que você tem, amor? Hã? Você tem um teclado no seu tablet? É nada. Nossa, que legal. Só toca pra mim ver. Tô melhor. É só quando eu sou dar, mas não tem. Não, senta direito, tá por? Tomar um sorvete depois pra bater o... Pra padecer, né? Pra padecer. Vai no bairro, pastor. Tá o quê? Ó, rapaz. Vai ter um sabor diferente, talvez, aqui, né? E o Luca? O que o Luca tá fazendo com o tablet? Deixa eu ver. O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso? O que é isso? Ele gosta de alguém de polícia. Ele gosta, né? É, ele tá vestindo. Tem jogo e Netflix. Ah, tem Netflix também? Tem. Tietchan, olha como eu tenho um pequeno piano. É daqui? É daqui. Aí, ó. Porn in Cornwall. Posso experimentar, mano? Por favor. Toma aí. Tietchan, olha como eu tenho um pequeno piano. Gostosa. Chegou a batata com queijo, os três camarões, tacos de camarão, bacalhau feito com peixe. Chegou hoje todo mundo aí saladinha com salmão grelhado. Então eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês com essa vista maravilhosa aqui de New Kill, na praia de Freestral. Muito top aqui. Praia de surf, onde a galera vem aqui, dá uma surfada como vocês mesmos podem ver. Se eu não me engano, tem campeonato de surf aqui. Essa praia aqui bomba no verão. É muito famosa essa praia de New Kill de Freestral. Muito famosa. Mas pra lá também tem umas praias também que vocês podem conferir, tá bom? Vou tá deixando aí na descrição do vídeo as informações sobre New Kill. Tem estação de trem, tá bom? E é isso. Comemos, tamo bem. E agora é partir o casa. Que amanhã a gente vai pra Escócia de 125. Beleza? Você que tá acompanhando no canal aí, muito obrigado. Deixa seu like. Fica à vontade pra você fazer o que você quiser, mano. Comentar, deixar seu like. Falar alguma coisa que você quer ver aqui no canal. Mano, tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.